Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês sobre a água de coco. Você nem imagina o poder da água de coco e como a água de coco ela já foi utilizada ao longo da história. Quero começar com esse primeiro slide e você já pode notar aqui algo muito interessante. Durante combates no Pacífico, às vezes faltava soro fisiológico para os feridos. Alguém sugeriu usar água de coco, ideia logo aproveitada. Com um facão como nas praias brasileiras era retirada uma tampa na casca do coco verde, desinfetada a superfície, introduzida uma agulha dupla e essa ligada a um tubo, ficando o coco pendurado como se fosse um frasco de soro e assim foram salvas muitas vidas. Daí a indicação de onde é que eu tirei essa matéria. Então, olha para você ver, na Segunda Guerra Mundial, quando não tinha lá soro fisiológico para usar nos soldados feridos ou para alguém que estava com algum problema de saúde, o que o pessoal fez? Eles usavam a água de coco como se fosse um soro fisiológico e até descreve aqui o modo que era feito. Eu não estou falando para você fazer isso hoje, mas eu quero te mostrar a eficácia e o poder da água de coco. Estudos realizados com gametas de várias espécies animais mostraram que a água de coco verde pode ser usada com sucesso na preservação dos folículos pré-antrais de caprinos e ovinos, sêmen de ovelhas, porcos e humanos. Essa solução foi testada também como meio de conservação e maturação de ócitos imaturos de ovários bovinos e como meio de cultura para embriões de camundongos e bovinos. Nesse nosso próximo slide, a água de coco foi tão eficaz quanto as demais soluções na preservação dos implantes cutâneos. Alguma alteração da composição química da água de coco com seu amadurecimento, alterações de açúcares ou outros microelementos. Redução da atividade enzimática podem explicar a melhor preservação dos implantes nesta solução. Bom, isso que eu acabei de ler para vocês aqui soa-se meio que acadêmico, coisa de pesquisadores, mas é isso mesmo, é só para você ver a importância, né, e o poder e a eficácia da água de coco. Agora aqui eu vou te mostrar uma coisa muito interessante nesse slide, porque a água de coco, ela pode ser utilizada para a reidratação e para te falar a verdade, a água de coco é melhor do que qualquer uma solução que existe aí no mercado para repor os eletrólitos perdidos, principalmente para atletas. A água de coco pode representar um produto substituto dos suplementos hidroeletrolíticos, pois além de grande quantidade de potássio, possui glicose e pode ser uma bebida natural, com aroma e sabor suaves e que pode ser consumida por todas as idades. Segundo Costa, a água de coco é composta principalmente por açúcares, minerais, substâncias nitrogenadas, gorduras e algumas vitaminas, mas as maiores concentrações encontradas foram dos eletrólitos de potássio, cálcio e de magnésio. Então você pode ver aí que com esses poucos textos e esses poucos slides eu consegui mostrar para você que a água de coco é muito interessante. Você viu nesse último slide que ela tem uma quantidade significativa de potássio, de cálcio e de magnésio. Geralmente esses eletrólitos eles são perdidos, né? Quando a gente está fazendo aí qualquer atividade do dia a dia. É claro, tem sódio ali também que é muito importante e não foi colocado aqui nesse slide. Não é à toa que quando você sai por aí, principalmente no litoral brasileiro, nas praias brasileiras, você vê o pessoal todo mundo aí tomando uma aguinha de coco, com coco cortado no meio, né? Não somente no litoral, mas até mesmo nas cidades, nos centros das grandes cidades existem aí aqueles carrinhos onde se vende água de coco e é muito interessante e muito gostoso. Eu gosto de água de coco para fazer alguns sucos, que é muito bacana, principalmente suco de vegetais utilizando água de coco, fica excelente. Técnicas simples de reidratação e que você consegue muitos eletrólitos para o seu corpo. Isso foi usado na Segunda Guerra Mundial como se fosse soro fisiológico, tá? Pois é, isso é muito interessante porque você pode, se você quiser, fazer aí um curso de naturopatia clínica avançado e aprender muito mais técnicas interessantíssimas como, por exemplo, a utilização da água de coco. As técnicas alternativas terapêuticas, elas foram esquecidas, né? Elas foram passando com o tempo, agora com o advento aí da indústria farmacológica, o pessoal não dá muita ideia para tratamentos naturais, mas isso era utilizado no passado. No passado, não tão remoto, há cerca de 100 anos atrás só se utilizava as técnicas terapêuticas naturais, que hoje é chamado de técnicas alternativas, mas na verdade isso já vem aí de milênios, né? A Grécia já usava isso, a Índia já usava isso, o Israel já usava essas técnicas, a China tem uma grande tradição na medicina chinesa. Então, todas essas técnicas usando terapias naturais, como por exemplo, o próprio alimento, como técnicas onde você usa vitaminas e minerais e as próprias plantas medicinais, tudo isso veio com o desenvolvimento da raça humana e isso acompanhou essas pessoas até mais ou menos 100 anos atrás e agora caiu no esquecimento, mas você pode reconquistar todo esse conhecimento. Estou fazendo aí um curso Naturopatia Clínica Avançado. São mais de 1.800 horas a aula, incluindo aí as suas pesquisas que você irá fazer dentro desse curso, onde você irá aprender coisas incríveis a respeito do uso de terapias naturais no dia a dia, para prevenção de doenças e também para o tratamento de doenças. Se você ficou interessado nesse curso, ele é um curso que tem uma duração de dois anos, 24 meses, o curso é online, as aulas são ao vivo, você vai participar aí das aulas, falar com o seu professor, falar, conversar aí com seus colegas de classe virtual e no final de dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área das terapias naturais, porque a profissão de Naturopata, ela existe, ela está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, então você pode aí até mesmo ter a sua clínica e atender os seus clientes, pacientes se esta for a sua vontade. Se você ficou interessado em adquirir esse conhecimento, conhecimento profundo que ficou perdido no tempo, você vai ligar aqui embaixo, esse telefone aqui é o WhatsApp, você vai falar com o doutor Naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e vai começar o seu curso, tá? Não fique dependendo de terceiros para você ter uma saúde beleza, bacana, uma saúde de ferro. confie em você mesmo, porque se você delegar a sua saúde a terceiros, você pode ter sérios problemas, pode gastar muito dinheiro no futuro e não conseguir de maneira nenhuma recuperar a sua saúde e tão menos aprender como se prevenir, como prevenir as doenças, tá? Então se eu fosse você, eu fazia a sua inscrição e começava o quanto antes o seu curso e daqui a dois anos, 24 meses, você vai estar aí com o seu certificado de conclusão podendo atuar na área das terapias naturais.